O Brasil Colônia é o período de 1530 até 1822, quando o Brasil era a colônia de Portugal e eles roubaram todo o nosso ouro e ir para o Brasil. Mas calma, a história é muito mais complicada que isso. Afinal, a gente está falando de um país construído na base da exploração de milhões de pessoas indígenas e negras. Nesse vídeo, a gente vai aprender sobre a economia do açúcar, a escravidão e os acontecimentos que marcaram essa época. Está tudo dividido bonitinho em capítulos e é só você mudar o tempo do vídeo para achar o que você está procurando. Então, vamos em frente? Em 1500, o mano Pedro Álvares Cabral chega ao território que a gente chama hoje de Brasil. Mas saca só, seis anos antes dele pisar aqui, os portugueses sagazes já tinham assinado o Tratado de Tordesilhas, que através de uma linha imaginária marcava os limites das explorações de terra entre Espanha e Portugal. Ou seja, o que seria de quem no Mundo Novo, como chamavam a América. Portugal já era um mito da exploração marítima quando o espanhol Cristóvão Colombo chegou nas Américas. E eles também queriam poder sobre essas novas terras. Até o Papa se meteu nisso para evitar que eles entrassem em guerra, propondo a demarcação da tal linha imaginária. Para entendermos melhor essa história, eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui explicando antes da chegada dos portugueses no Brasil, que também vai te ajudar muito para a sua prova de amanhã. Voltando ao assunto, tinha muita gente de olho naqueles territórios, como os ingleses, os holandeses, os franceses. Então Portugal estava desesperado para povoar seu mais novo pedacinho de terra, colocar a gente para vigiar o litoral contra os inimigos e explorar suas riquezas naturais. Em 1530, Dom João III encaminhou seu parça, Martim Afonso de Souza, para fazer uma expedição colonizadora no litoral brasileiro, estabelecendo vilas e dividindo lotes de terras. Assim, o Brasil foi dividido em 14 capitanias hereditárias, que eram faixas de terras que abrangiam o território brasileiro até o limite estabelecido pelo tratado. Cada capitania era entregue a um nobre de confiança do rei, para desenvolver o popular, através da plantação de cana-de-açúcar e a extração de metais preciosos. O donatário, o cara que recebeu a capitania hereditária, tinha entre outros direitos o de doar lotes de terras chamados de Seis Marias, para outros colonizadores tornarem aquela terra produtiva, engajando-o em atividades agrícolas que atendessem às exigências do mercado europeu. Acontece que a maioria das capitanias hereditárias deram ruim. Os motivos foram a ausência de recursos financeiros, ataques e resistência de povos indígenas, ameaça de estrangeiros e a distância em relação à metrópole, Portugal, que ficava longe pra caramba. Então, com o objetivo de centralizar o poder e a administração da colônia, Portugal manteve as capitanias e criou por cima o governo-geral. Salvador foi selecionada como a sede do governo-geral por ser um ponto estratégico para estabelecer... Salvador foi selecionada como a sede do governo-geral por ser um ponto estratégico para estabelecer a comunicação com outras capitanias brasileiras. Aí a gente já pode prever o caos. Dividiram o território do tamanho de um continente para menos de 20 pessoas. Como resultado, até hoje em dia, a terra é concentrada na mão de um grupo pequeno, as oligarquias rurais, que infelizmente ainda tem um poder enorme na política e economia do país. Tá, mas e a mão de obra para trabalhar no mundo novo? A princípio, a mão de obra usada pelos portugueses foi a dos povos indígenas. Eles praticavam o escambo, que era como uma troca. Os povos originários fariam o trabalho de extração de pau-brasil e o transporte para as feitorias portuguesas, e em troca, receberiam objetos que seriam úteis no seu cotidiano, como machados, facas, entre outros. O relacionamento dos portugueses com os indígenas ia muito além do escambo. Alianças com determinados povos foram super importantes para o povoamento do Brasil. Muitos indígenas também viram nos europeus a possibilidade de aumentar poderes e combater povos rivais. Um exemplo disso foi a Guerra de Tamoios, onde portugueses e tupiniquins se aliaram para combater os tamoios. Mas quem eram esses tais tamoios? Eles eram um povo que já estava de saco cheio dos portugueses e se revoltaram contra a exploração, a catequização forçada e a tomada de seus territórios. Os tamoios, por sua vez, eram aliados de outra galera que também estava de olho no Brasil, os franceses. Os tupiniquins e os portugueses venceram essa guerra. Mas no fim das contas, quem realmente matou geral foram as doenças trazidas pelos europeus. Por causa do isolamento das Américas, a população nativa nunca tinha tido contato com muitas doenças comuns na Europa, como a varíola, e por isso não tinham imunidade. Estima-se que dos 2,5 milhões de indígenas que viviam na região quando Cabral chegou, menos de 10% sobreviveu até os anos 1600. Para piorar a situação, os portugueses, não satisfeitos, decidiram escravizar os indígenas, já que o escambo não era suficiente e eles precisavam de mais mão de obra para continuar a colonização. Mas, meu filho, isso não deu nada certo. Pensa comigo. Os indígenas estavam aqui já há milhares de anos. Eram muitos e conheciam o território com a palma da mão, o que facilitava a fuga pela mata. Eles não iam aceitar uma galera sem banho, chegando com tudo e mandando neles. Os povos indígenas resistiram muito contra a escravização, tendo também o apoio dos padres jesuítas. Mas e aí, quem eram esses tais jesuítas? Quando os europeus chegaram, eles trouxeram a Companhia de Jesus para catequizar e pacificar os povos indígenas. Vale ressaltar que os povos nativos brasileiros são extremamente diversos e já tinham seus próprios rituais, folcloras e culturas muito ricas. Mas você acha que os jesuítas ligavam? Que nada, eles reprimiram muito essas práticas e forçaram os maneirismos europeus e a conversão ao cristianismo. Além disso, os jesuítas eram grandes intelectuais, até criaram uma língua para facilitar a comunicação com alguns povos, chamada de língua geral, que foi a principal língua do Brasil colônia. Ela tinha como partida o tupi, a língua de vários povos que habitavam o litoral do país. Desde que pisaram no Brasil, os jesuítas eram contra a escravidão dos nativos, já que isso dificultava pra caramba o trabalho de evangelização. Além disso, o indígena era romantizado como o bom selvagem, símbolo da inocência e pureza, o que apelava muito para o lado religioso deles. A gente também vê essa romantização na literatura indianista. Mas olha só que hipocrisia. Apesar dos jesuítas serem defensores dos povos indígenas, eles estavam neutros em relação a outro grupo sendo escravizado, o de negros trazidos da África. Isso contribuiu muito para a transição da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana, nos engenhos de cana-de-açúcar, o que vamos falar mais daqui a pouco. Agora, e a política econômica dessa época? A moda era o mercantilismo. Isso é, um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados nacionais com o objetivo de acumular riquezas e dar poder ao rei, através principalmente do comércio de prata e de ouro. Esse sistema promovia uma balança comercial favorável, onde exportar mais do que importar era o objetivo principal. Além disso, eles usavam metais preciosos como medida de riqueza. E dificultavam a entrada de produtos e serviços estrangeiros para proteger o mercado nacional, que era chamado de protecionismo. Os espanhóis já tinham achado ouro na América e estavam ostentando fora do normal. Já os portugueses não tinham encontrado nada. Os caras já tinham rodado o litoral inteiro procurando metais preciosos, quando eles decidiram mudar de estratégia. E se a gente plantasse cana-de-açúcar? Eles já tinham tido ótimas experiências em outras colônias, como São Tomé, Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde, e decidiram investir no negócio do açúcar no Brasil. O comércio na colônia respeitava o Pacto Colonial, que significava que o Brasil só podia negociar com Portugal, a metrópole, e mais ninguém, e ainda só a preços baratinhos, ou seja, havia uma certa exclusividade. E lá na Europa, Portugal vendia matéria-prima para os vizinhos por um preço bem mais alto, gerando lucro. Isso tornava impossível o crescimento de um mercado interno no Brasil, já que Portugal estava sugando tudo e limitando a exportação para outros estados nacionais. Mas por que o açúcar era um bom negócio? Com a cana-de-açúcar, você produzia um rum top, e era tudo que o marinheiro precisava para afogar as mágoas depois de um fora da morena. O açúcar era uma iguaria muito apreciada na Europa, e o clima tropical do Brasil era ideal para o seu cultivo. Então, como funcionava a economia açucareira? A base de tudo era o sistema Plantation, que tem quatro pilares. Primeiro, grandes latifúndios. Isso é, uma propriedade rural privada e de grande extensão, geralmente usada para a produção de apenas um produto, monocultura, e a exportação voltada para a metrópole, Portugal. Outro fator crucial era a mão de obra escrava. Além de ser o suprimento da força de trabalho, o comércio de pessoas gerava imensas riquezas para os traficantes escravos. A principal representação do Plantation é a Casa Grande, o local de moradia do senhor e sua família. Muitos escravos também trabalhavam lá como servos domésticos, cuidando das crianças, preparando refeições e limpando a casa. Em oposição, existia a Senzala, local de moradia dos escravos. A prática da escravidão é milenar e já existia muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Durante toda a história, em diversas partes do mundo, foi comum o processo de escravizar os povos conquistados e vendê-los como mercadoria. Essa prática também era comum em alguns reinos africanos. Porém, a escravidão nessas partes do mundo se dava geralmente com alguma justificativa, como um indivíduo não ter pago uma dívida, cometer algum crime, ou seu povo foi derrotado em uma batalha. Nas Américas, o escravo era visto muito mais como um estado permanente do que nas outras sociedades. Era uma relação direta com a etnia. Os portugueses já tinham uma série de feitorias e negócios na costa africana, mantendo contato com traficantes de escravos. Com necessidade de mão de obra e braçal nas Américas, eles acharam o comércio de escravos africanos a solução ideal. Assim, foi criado o comércio triangular, em que produtos tropicais eram vendidos na Europa em troca de tecidos, armas e álcool, que, por sua vez, eram oferecidos aos mercadores africanos em troca de escravos. Esses africanos escravizados eram levados às colônias para trabalhar nos latifundes monocultores, que produziam produtos tropicais, mantendo dessa forma esse ciclo comercial. O tráfico negreiro foi uma prática que durou mais de 300 anos. 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil, sendo de cara o lugar que mais recebeu escravos em toda a América. Mas, afinal, quem eram essas pessoas? A maioria veio da Senegâmbia, durante o século XVI, Angola e Congo, durante o século XVII, e Costa da Mina e Benin, durante o século XVIII. Os povos dos quais os africanos vieram foram variados, com destaques para os bantos, yorubais, alçais e gegês. Eles eram desembarcados no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e dali eram vendidos para diferentes partes do Brasil, como Fortaleza e Belém. A travessia da África até o Brasil era feita nos porões dos navios negreiros, com pessoas empilhadas da maneira mais desumana possível, sendo que muitos deles nem sequer chegavam vivos, morrendo de doenças e fome, e logo tendo seus corpos atirados ao mar. Para você ter noção, o tráfico negreiro levou a mudança na rota de tubarões no Oceano Atlântico, que começaram a seguir os navios e esperar nas praias pelos corpos. Os colonos, de propósito, misturavam escravos de diferentes povos, porque isso dificultava a possibilidade de eles se organizarem e se rebelarem, já que não falavam a mesma língua e não tinham laços familiares. Mas não pense que não havia resistência, fugas em massa e desobediência. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, foi a maior comunidade formada por escravos foragidos das fazendas, e tornou-se um símbolo de inspiração, além de revoltas, como a dos Malês, em 1835. No entanto, essas tentativas de se rebelar contra a escravidão eram recebidas com punições ainda mais cruéis, se somando aos maus tratos e torturas que eles já sofriam. O trabalho dos africanos nas fazendas de cana-de-açúcar era duríssimo e muito violento. A jornada poderia se estender por até 20 horas de trabalho diário, sendo extremamente exaustivo. Era comum que os grandes engenhos possuíssem por volta de 100 escravos, e eles tinham uma alimentação muito pobre e insuficiente. E parte da sua sobrevivência dependia da pequena plantação de subsistência que eles tinham, mas que só podiam trabalhar no domingo. Além disso, eles eram forçados a deixar para trás suas crenças, assim como os indígenas. Para evitar castigos, muitos abraçaram a religião católica por alto e reviveram nela seus próprios rituais, símbolos e festas. Nasceram assim várias formas de sincretismo religioso, que é como uma fusão de diferentes doutrinas. E a gente percebe isso no candomblé e na Umbanda, por exemplo. Assim, começou a identificação entre os santos católicos e os orixás, as procissões do padroeiro com as festas para suas divindades, entre outras práticas. E o que a Igreja Católica pensava sobre a escravização de negros africanos? A princípio, nada. Essas instituições acreditavam que a escravidão já existia na África, e então os cativos estavam apenas sendo transferidos para o mundo cristão, onde seriam civilizados e batizados, assim supostamente tendo suas almas salvas. Muitos clérigos católicos chegaram a ter escravos em seus colégios, conventos e fazendas, e defendiam que era uma mão de obra necessária. Houve sim vozes na Igreja Católica que se posicionaram contra a escravidão negra, como o Padre Luiz de Gran e o Padre Gonçalo Leite, mas elas foram logo abafadas. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, eu estou deixando aqui vários artigos na descrição. Agora que você já entendeu as características gerais do Brasil Colônia, bora para os acontecimentos. O ano é 1578, e o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu, foi de Arrasta para Cima, em uma batalha contra os mouros. Ele não tinha filhos, e no seu lugar assumiu um cara que também não tinha filhos. Então começou uma treta enorme para ver quem ia tomar o trono. Aí, o rei espanhol, Felipe II, apareceu dizendo que era parente do tal rei de Portugal. Moral da história, esse Felipe virou rei da Espanha e de Portugal, criando assim a União Ibérica. A Espanha ficou de boa para evitar revoltas, e deixou a administração do Brasil ainda na mão dos portugueses. A coisa mais marcante que eles fizeram foi dividir o território em duas partes, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Tá tranquilo então, né? Não! Tinha alguém um bocado incomodado com essa tal de União Ibérica, a Holanda. Portugal e Holanda eram mais que amigos, eram friends. Ela tinha uma participação forte nos negócios de açúcar no Brasil, financiando e comercializando a especiaria na Europa. Mas essa amizade toda acabou quando a Espanha entrou no céu. Por quê? Nessa época, a Espanha dominava a Holanda, que começou a guerrear por sua independência em 1568. Agora que Portugal e Holanda se tornaram uma só carne, a Holanda foi excluída dos negócios do açúcar. Aí eles ficaram bolados e decidiram tomar o Nordeste inteiro à força. A Holanda, que era representada pela Companhia das Índias Ocidentais, tinha o objetivo de tomar os engenhos de açúcar do controle de Portugal, assim como os postos de comércio de escravos na África. Os holandeses atacaram Salvador, mas logo foram expulsos, então se voltaram a Pernambuco, e se estenderam assim pelo Nordeste. O cara encarregado da colônia holandesa no Brasil foi Maurício de Nassau, e ele promoveu uma série de melhorias na infraestrutura e educação, além de garantir a liberdade religiosa ao povo. Isso estimulou o refúgio de vários judeus sefarditas, que eram extremamente perseguidos na Europa pela Inquisição. E olha que coincidência. Acredita-se que esses judeus que vieram no Brasil tiveram um papel fundamental no estabelecimento de outra colônia holandesa nas Américas, chamada de Nova Amsterdã. Já entendeu que foi Nova Iorque, né? Nessa mesma época, Portugal já estava de saco cheio dos espanhóis e das várias crises da União Ibérica. Foi travada, sim, uma guerra que resultou na expulsão dos espanhóis e na coroação de Dom João IV, que marcou o início da Dinastia de Bragança. Assim, eles decidiram também recuperar suas colônias no Brasil, expulsando com força os holandeses do Nordeste através das Guerras Basílicas, e recuperando tudo em 1654. Mas, mano, você não está entendendo. Os holandeses estavam para o caos e decidiram infernizar a vida dos portugueses mesmo depois de terem sido expulsos. Eles se instalaram na região das Antilhas, onde levaram o quê? Isso mesmo, mudinhas de cana-de-açúcar para plantar lá. Assim, eles passaram a produzir um açúcar extremamente competitivo, que bateu de frente com os preços portugueses e levou o Brasil a uma crise. Continuamos produzindo açúcar, porém, agora a gente precisava de outra fonte de renda, uma matéria-prima para nos salvar. Pensando nisso, Portugal começou a incentivar e financiar uma galera para explorar o interior do Brasil, em busca de novos recursos. Essas campanhas recebiam o nome de Entradas, e o pessoal que participava delas ficou conhecido como Pandeirantes. Com o apoio da coroa, eles lideravam suas próprias expedições, indo em busca de pedras preciosas e indígenas para vender como escravos. Foi aí que esses tais de bandeirantes, explorando pela área que hoje é Minas Gerais, encontraram uma pedra mais de brilhante que o normal. Era ouro! Finalmente tinham encontrado metais preciosos no Brasil. Lembra que era esse o pilar do meu ativismo? Portugal estava numa alegria só, e assim se inicia o ciclo do ouro. Mas isso fica para a segunda parte do vídeo. Como sempre, meu nome é Juliana e eu espero ter te ajudado para a prova de amanhã. Se esse vídeo te ajudou, compartilha no grupo do WhatsApp, deixa seu like e comenta que já vai me ajudar bastante. Também não deixe de checar o canal incrível do meu irmão, que está ensinando física com Minecraft. Valeu! Tchau! Tchau!